Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de ciências do quinto ano do Colégio Emaús. E quinto ano, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa décima videoaula e vamos responder essa pergunta hoje. De onde vem a eletricidade? Renan, você já explicou, a gente já fez a experiência lá do atrito, mas ainda não ficou claro. Poxa, como assim que se eu aproximar dois corpos, criar atrito ali? Como assim? Que mágica que é essa? E realmente, pessoal, até eu não entendia isso até entender sobre os íons. É o que a gente vai entender hoje, como que funciona essa eletricidade, entender um pouquinho sobre esses íons. Então, separem o livro de vocês, os seus materiais. Nós estamos aí na página 58, lá no livro. E vamos entender como que de fato surge essa eletricidade. Bom, pessoal, a eletricidade, vocês já sabem como que ela pode ser formada, utilizando várias fontes. Uma coisa que a gente tem que entender, para a gente responder essa pergunta, é que ela sempre existiu, tá? No planeta Terra, de forma natural. O exemplo, claro, nessa imagem, os raios, tá? São descargas elétricas, tudo bem? Então, eletricidade sempre existiu no planeta Terra, tá? É um fenômeno natural. O que o homem fez foi pegar esse fenômeno e dominar ele, entender como que ele funcionou, como que forma, tá? E ele estudou, aprofundou na questão e aprendeu como que ele poderia pegar aquele fenômeno, tá? A eletricidade e ser útil para ele, tá? Isso foi ao longo de muitos anos, pessoal. Ao longo de muitas observações e estudos. O ser humano observava raios em tempestades, em alguns lugares caíam raios em uma árvore. E aquele raio, dependendo da descarga, pode dividir a árvore no meio, né? Através dessa observação, pode ser, poxa, como que um fenômeno natural caiu do céu e dividiu uma árvore em dois... Queimou uma árvore inteira, né? Derrubou uma árvore grande. Isso daí é uma força... É um fenômeno extremamente forte, né? Inatural. Então, eles foram entendendo, assim, que é um processo que acontece toda hora. Não. Em algumas circunstâncias, tá? E quando ele acontece, ele é extremamente potente, tá? Podendo gerar aí um superaquecimento dos materiais, né? Poxa, a árvore pegou fogo, aqueceu ela e pôde até pegar fogo, tá mesmo? Em alguns casos. Então, primeira coisa, é um fenômeno natural, tá? Que ao longo dos anos, o ser humano foi entendendo, tá? E compreendendo a sua formação para, de fato, pensar como produzi-la e como levá-la de maneira segura, né? Com segurança até as nossas residências. E olha só que legal. É um fenômeno tão natural, pessoal, que existem peixes, tá? Algumas espécies de peixes. Não só peixes. Existem outros animais também. Só que peixes são mais comuns. Que possuem eletricidade. Eles liberam descargas elétricas, tá? É o caso dessa espécie aí, bonitinha, tá? Que está lá na página 60, tá? Então, vocês vão ler esse texto, tá? Leiam esse texto falando dessa espécie de peixe que possui descarga elétrica, tá? Muito interessante. Então, aí, ó. Como eu disse no início da aula, é um fenômeno natural. Provocado por quê? Como que um atrito pode ser gerado? Lembrando que, pessoal, durante uma tempestade, tá? Que pode gerar raio, tá? Raio é diferente de trovão, tá? Geralmente, pesquisadores, cientistas, costumam separar. Raio são as descargas e o trovão é o barulho, tá? Geralmente, a gente vê primeiro os raios e depois escuta os barulhos. Então, o que acontece? A gente já aprendeu que, ao passar o pente com o cabelo, a gente cria atrito e cria eletricidade. Mas como? Como é que isso acontece, pessoal? Quando a gente aproxima dois materiais, formam-se ali cargas, tá? Que vão ser geradas eletricidades. Como que chama essas cargas? Íons, tudo bem? São íons que podem ser cargas positivas ou negativas. Se positivas, nós chamamos de cátion. Se negativas, nós chamamos de ânion. Há uns nomes difíceis, eu sei, mas não preocupa, não. O que a gente tem que saber? Que quando dois corpos criam atrito, por fenômeno natural, liberam esses íons, tá? A troca desses íons. Então, o atrito nada mais é do que a formação de íons, tá? Renan, mas como que forma isso, então, lá nos raios, né? Olha só, a atmosfera não tem nada, né? No ar, lá onde formam as nuvens, onde vão condensar para ocorrer a precipitação. Primeira coisa, tem vários gases. Gases podendo ser até alguns poluentes. Então, tem vários gases lá no ar, muita água, tá? E a água é um meio que conduz a eletricidade. A gente vai entender isso aí um pouquinho nos próximos anos, tá? Porque existem materiais que conduzem e materiais que não conduzem a eletricidade. A água é um material que conduz muita eletricidade. É muito fácil conduzir a eletricidade pela água, tá? Então, por exemplo, se você pegar uma balde de água e uma extensão, ligá-la na tomada e levá-la até ao balde de água. Se você colocar a mão, você vai tomar choque, tá? A água tem essa característica. Então, quando há tempestades, ou seja, se há tempestades, não é uma chuva comum. Não vai cair pouca quantidade de água, vai cair muita. Então, tem muita quantidade de água e com temperaturas diferentes. Vai ter um ambiente que vai estar com uma temperatura maior, um pouquinho menor, tá? E vai criar um ambiente propício, né? Para ocorrer vários atritos entre esses gases, entre a água que está sendo condensada e, ao mesmo tempo, aquela água no estado gasoso está se transformando por um estado líquido, tá? Então, cria um ambiente perfeito para criar muito atrito entre esses gases, a água e outros componentes durante uma tempestade, tá? Então, vão formando, acumulando, vão acumulando, acumulando tantos íons, tantos, mas é muito mesmo que acontecem as descargas elétricas, tudo bem? É um conteúdo que a gente vai aprofundar em outras aulas, tudo bem? Que é a formação de chuvas, né? Tempestades, raios. Mas por que acontece a descarga? Pelo acúmulo de íons, tá? Podem ser positivos e negativos. Então, quando eu corto atrito quando eu pego o pente e passo no cabelo vai ocorrer um atrito e a formação ali de íons que vão aí gerar a eletricidade. No caso dessa espécie, pessoal, como que ela vai gerar a eletricidade? Olha só. Essa espécie de peixe pessoal e entre outras também, tá? Que vão possuir essa característica de liberar eletricidade, choque, dar choque mesmo. Elas possuem órgãos especializados nisso. Não fenômeno natural da natureza, né? Fenômeno natural são fenômenos que estão presentes na natureza. Eles ocorrem naturalmente, tá? Eles possuem células que vão possuir aí esses cátions ou ânions. Olha só. É como se fosse uma pilha, tá? Lembram que... Mas não é uma pilha, obviamente. Lembram que qual a menor unidade do nosso corpo humano? Do corpo humano? São células. De peixes. Peixes também possuem células, tá? E vários tipos de células. Aqueles peixes que liberam a descarga elétrica vão possuir aí, ó, esses eletrócitos. E cada eletrócito pode compor aí um cátion ou um ânion. Um cátion ou um ânion. E eles estão interligados entre si, tá? E através do movimento entre eles, e claro, é um... um ambiente totalmente controlado, ele não fica dando choque o tempo inteiro. O peixe, ele controla, ele regula isso. Porque é uma célula que faz parte do corpo dele, tá? Então, ele tem esse controle de liberar em defesa, tá? Quando ele se sente ameaçado, né? Por algum predador, por algum humano, né? Em nenhum momento que ele se sentia ameaçado. Então, é como se ele tivesse milhares de pilhas ao longo do corpo inteiro, tá? Carregadas, tá? Depois tem muitos íons. E se sentiu ameaçado, liberou. Deu a descarga. Tá? Muito interessante. Olha só. Um outro meio aí, um exemplo pra gente entender essa produção mesmo de eletricidade, tá? A gente já sabe que as turbinas, lá na hidrelétrica, ela faz. Mas por quê? A água cai nas turbinas criando o quê? Atrito, tá? E o que que acontece? Criou atrito, a formação de íons aí em grande escala, em volume muito grande, produziu energia. Então, olha só. As turbinas girando aos geradores elétricos produzem a eletricidade. Então, olha só. É como se fosse grandes ventiladores, tá? O avião vem andando. O que que vai passar aqui? ar criando um atrito ali, né? Muito ar, um volume muito grande, produzindo a energia. Então, a turbina é um motor rotativo que converte a energia mecânica à energia de uma corrente de água, vapor d'água ou gás, tá? Então, a turbina nada mais é do que... como se fosse um grande ventilador mesmo, né? que pode utilizar aí os fenômenos naturais. Pode ser a água ou o ar que vai fazê-la girar criando atrito e criando íons que vão compor, que vão ser a base aí da eletricidade. Então, não se esqueçam, né? Isso, independente do tamanho, tá? Olha só. É como se fosse o mesmo fenômeno, só que a eletricidade aqui que você utilizou quando você penteou o cabelo, né? Foi muito pouco, porque o atrito foi muito pouco, tá? Foi muito mesmo que você passe várias, 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 várias vezes, né? Com força e tudo mais, é pouco ainda em relação a... a uma hidrelétrica, né, pessoal? O atrito é bem menor, tá? Então, se o atrito é menor, há menos geração de eletricidade. Se você tem um atrito muito intenso e inconstante, quanto mais constante o atrito e quanto mais a quantidade de material, né, que vai atritando, né, no caso de uma hidrelétrica, ela é assim o tempo inteiro, tá? Maior a quantidade de energia vai ser gerada. Então, olha só, olha o tamanho, né, de uma turbina, tá? Como se fosse, lembra? Como se fosse um ventilador, tá? Elas vão girando, criando atrito, gerando eletricidade. Imaginem só, então, uma água constante caindo o tempo inteiro, girando esse ventilador imenso, né? Então, é muita coisa sendo produzida. No caso também da energia eólica, né, as aélises aqui, né, o vento vai batendo, girando, né, aqui a turbina um pouquinho menor, tá? E lembrando da importância da, da, uma característica da energia eólica é não produzir, né, impactos ambientais como é produzido na hidrelétrica. A eólica tem impactos ambientais porque, olha só, para construir aqui, né, teve que desmatar uma certa área, mas é uma, para construir uma energia eólica, precisou de desmatar, derrubar uma área equivalente à construção de uma energia, de uma, de uma usina de hidroelétrica? Não. Uma hidroelétrica, o impacto ambiental é muito maior, pois a área é muito maior. Não se esqueçam disso. Eólica, há impacto ambiental? Sim. Mas tanto quanto a hidrelétrica? Não. A hidrelétrica é muito maior. Eólica, muito menos. Impactos ambientais. Então, olha só, novamente, né, mostrando a hidrelétrica. Aqui, a represa, a água vai caindo aqui, caindo aqui, né, a turbina, que é que está gerando aqui, a pressão da água movimenta as pás, que cria um campo magnético, produzindo a eletricidade. Então, quando formam esses íons, tá, é o que a gente chama de campo magnético, tá, vai girando, vai girando, que formou esse campo magnético, que vai, é, ser a eletricidade, que vai ser passada aí para o gerador, depois, distribuída aí, para as residências. Então, é, novamente, mostrando, né, um campo magnético. O que que é? Aquele campo está com eletricidade positiva e negativa, né, rolou o atrito, aconteceu o atrito, criou, gerou-se os íons, aquele campo está energizado, formou um campo magnético. Muito interessante, pessoal, que, na Terra, o planeta Terra, possui um campo magnético, não é? Eletricidade, olha os trovões aí. Então, além do fato de, durante as chuvas, né, tempestade, ocorrer muito atrito, entre a água e outros gases, o próprio movimento da Terra, lembram? A Terra está girando, rotação. Rotação e translação, né? Qual o atrito aí? A partir da hora que a, a, o planeta Terra está girando entre, no eixo dela mesmo, né, a rotação, está tendo um atrito aí, da atmosfera, né, o ar, em volta dela mesmo, tá? Então, tem um atrito muito grande aí, que é nada mais, nada menos provocado pelo movimento dela, rotação e translação. a gente não percebe, porque o planeta Terra é imenso, é muito grande, mas o planeta Terra gira em uma velocidade muito alta, tá? E, nesse movimento, gera aí, é claro que tem outros fatores, mais dentre os fatores, é o movimento, tá? Acaba construindo esse campo magnético da Terra, que é extremamente importante também para a aviação, tá? Que é a bússola, tá? É, né, hoje em dia eles não utilizam mais, Mas foi muito antigamente, antigamente foi bastante utilizado, né? Inclusive também pelos navegantes, tá? Que, que que era a bússola? Ligava justamente, né, o tracinho, o ponteiro, para os polos, tá? Que só é possível, por essa característica, na Terra possuir um campo magnético. Interessante mesmo, a Terra é toda energizada, tá? Aí, ó, formando esses campos, em volta do planeta Terra, é como se houvesse o norte, né, o ponto positivo, né, e o ponto negativo. Pessoal, então, quem quiser entender um pouquinho mais, tá, sobre o assunto, entender como que funciona essa transformação, é um conteúdo que vocês vão aprender novamente e futuramente, tá? Tem muita química, tá? Mas é muito interessante. Vou deixar aí uma dica, tá? Vocês podem entrar aí no site da CEMIG, que é uma empresa de Minas Gerais, responsável pela produção da energia em Minas Gerais. Então, as hidrelétricas em Minas Gerais, tá? São de responsabilidade, então, ela pega, tá? E produz a energia e leva aí às residências de cada morador. Entram no site da CEMIG, leiam, tá? Leiam um pouquinho aí, tem muita curiosidade legal, é muito interessante, e é isso. Para a próxima aula, façam a leitura da página 60, lembram do peixe lá, que produz eletricidade? É um texto falando sobre ele, muito legal, e façam as questões 1 e 2, da página 61. Um grande abraço, bons estudos, espero que vocês tenham gostado, e não se esqueçam, juntos no caminho certo. Tchau. Tchau.